Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais um kit do Alfinetadas da Moda. Se você não sabe sobre o que eu estou falando, este vídeo aqui é o vídeo explicativo aonde eu falo tudo sobre os kits do Alfinetadas da Moda. Gente, este kit aqui é o kit composto para fazer esta saia godê, ela é um godê total, vocês vão colocar zíper, então vem todo o material que vocês precisam, a quantidade de tecido correta, todos os aviamentos, linha, agulha, o zíper, tudo que você for precisar vai no seu kit, inclusive o molde em tamanho real e vai um brinde também para quem adquiriu o kit. Nós temos os kits em três tamanhos disponíveis e tem para vender ele, tanto como depósito ou no mercado livre, que eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação para você poder adquirir o seu kit, tá certo? Mas gente, esta daqui é só a introdução do vídeo para vocês verem o que vocês vão fazer neste kit e olha que graça esta saia, gente. E o detalhe desta saia, o que eu mais recebo aqui em comentários de hoje, eu queria muito usar a saia godê, mas eu me acho gordinha, não consigo usar, eu acho que não fica bom. Eu trouxe este kit pensando em todo mundo, por quê, gente? Olha o caimento desta saia. Então, mesmo que você tiver um quadril largo, não tem problema, o caimento deste tecido, ele é bem levinho, agora para usar no verão, ele é maravilhoso e não tem problema, porque não vai te deixar gordinha, gente. Pode usar tranquilo, tá? Ela tem um caimento maravilhoso, olha, olha isso, gente, a leveza deste tecido, é que vocês não conseguem tocar. Bom, se você quiser saber mais sobre este kit, como adquirir tudo o que vem, eu mostro neste vídeo e o próximo vídeo vai ser a confecção da saia. Então, já corre para adquirir o seu kit, porque como sempre temos poucas unidades, porque queremos trazer coisas exclusivas aqui no Afinatadas da Moda. Então, para você ter sua peça exclusiva, a gente tem que trazer de pouquinho, né? Então, tem poucas unidades do kit, já corre para adquirir o seu e fique aí para saber mais sobre este kit aqui da saia Godet. Pessoal, então, como vocês viram aí no começo do vídeo, eu estou trazendo mais um vídeo de kit aqui no canal e dessa vez é o tão pedido kit da saia Godet, que vocês tanto me pediram e eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe um tecido maravilhoso, tá? Como vocês viram aí no começo do vídeo, né? No corpo, ele tem um caimento deuso. Esse setim, esse tecido é um setim jacuar. Ele é a coisa mais linda. Daqui a pouco eu vou mostrar ele de pertinho para vocês, tá? Então, para quem não sabe, para quem caiu de paraquedas aqui, agora o Afinatadas da Moda, eles têm kit, a gente tem kit de corte e costura. No kit vai tudo o que você precisa para fazer o projeto, inclusive os moldes dos tamanhos PMG e depois vai a videoaula para o canal. No caso, hoje eu estou postando o vídeo do kit, amanhã já vai o vídeo confeccionando a peça. Passo a passo, tudo muito detalhado, tá? É bem explicadinho e neste vídeo aqui, que ele vai zíper, né? A gente vai colocar um zíper na saia, eu vou ensinar vocês uma técnica muito simples de colocar zíper. Todo mundo tem dificuldade de colocar zíper, não tem? Eu vou ensinar um jeito que qualquer pessoa vai colocar zíper. Vocês vão ficar, não acredito que era tão simples colocar zíper e eu não colocava zíper nas minhas peças. É muito simples. Eu não vou usar nem o pé certinho do zíper. Ó, esse daqui é um zíper invisível. Eu vou usar aquele pezinho comum de zíper, tá? Que todo mundo tem, então todo mundo vai conseguir colocar. Mesmo para quem não tem o pé de zíper invisível, não tem problema, pessoal. Eu vou ensinar vocês de um jeito mega fácil, tá certo? Bom, então deixa eu falar para vocês o que vai e valores dos kits, certo? E depois eu mostro o tecido aqui de pertinho para vocês. A gente tem disponível três tamanhos de kit, PMG, tá certo? Então, qual a diferença? Por que que tem diferença nos preços? É a quantidade de tecido que vai em cada kit. É a única coisa que muda é a quantidade de tecido. Os moldes vão em todos os kits. Se você comprar o tamanho P, você vai receber os tamanhos PMG de molde. M, P, M, G de molde. G, P, M, G de molde. Então, a única coisa que vai mudar no kit é a quantidade de tecido, tá certo? Os moldes vão em todos os tamanhos em todos os kits. Impresso, em gráfica, bonitinho, bem perfeitinho, certo? Bom, então o que que vai no kit? No kit tamanho P, vão dois metros desse setinho de aquar, mais a agulha certinha já que você vai precisar para costurar esse tecido, vai a linha que é este cone grande de linha, tá vendo? A agulha é uma agulha dessa daqui, que já vai certinha no tamanho para você costurar o tecido. Um zíper invisível também para você já, na cor do seu tecido, para a gente colocar. Vai o molde nos tamanhos PMG e vai um kitzinho de agulha de mão para você, tá? Esse é o kit tamanho P, com dois metros de tecido. Então, ele vai sair por R$ 59,90, gente. Dois metros de tecido. Olha tudo que vai. É muito barato R$ 59,90, tá? O tamanho M, o que que vai mudar? Vai tudo que eu falei, só que a quantidade de tecido é maior. Então, em vez de dois metros, vão três metros de tecido. Então, no tamanho M é três metros de tecido, a linha, a agulha, o zíper, o molde nos tamanhos PMG e esse kitzinho de agulha de mão aqui e tá saindo por R$ 70,90. Três metros de tecido, pessoal. E o tamanho G vai o quê? Quatro metros de tecido. Vocês têm noção disso? Então, quatro metros desse cetim maravilhoso, verde e água, lindo, super tendência agora, primavera, verão, tá? Estampa geométrica, tá super em alta, tanto a estampa como a cor, tá certo? Então, vão quatro metros de tecido, a linha, a agulha, o zíper, o moldes no tamanho PMG, esse kitzinho aqui de agulha de mão e tá saindo por R$ 82,00, tá? Gente, tá muito barato. Eu sempre falo pra vocês, vocês não acreditam em mim, vocês acham que a jogada minha de marketing não é. Eu não trago muitos kits, então tem poucos kits, tá certo? Sempre quando eu falo, eu acho que vocês não acreditam, vocês acham que é brincadeira minha, mas não é não, gente, eu trago sempre poucos kits de uma variedade maior, tá? Então, em vez de eu fazer, não sei, 50 kits da saia Godet, eu faço uma quantidade menor e faço vários outros modelos, tá certo? Então, corre pra comprar. Como que você pode comprar? Dá pra você comprar pelo Mercado Livre no link que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Tem o tamanho PMG, é só você clicar que direciona você direto pra comprar. Pelo Mercado Livre, vocês conseguem parcelar, tá certo? Se você quiser fazer depósito bancário, eu consigo te dar um bom desconto por depósito. Por que que eu consigo? Porque pelo Mercado Livre, a gente paga taxa pro Mercado Livre, então eu consigo tirar todas as taxas que eu pago no Mercado Livre e aí eu dou um desconto bacana por depósito bancário, tá certo? Se você quiser fazer depósito, você me manda um e-mail, nesse e-mail que tá passando aqui na tela, falando pra mim que eu mando pra você todos os dados da conta e pra mim calcular também o frete pra você, tá? Então, ficou com dúvida? Me manda um e-mail, tá certo? Me manda um e-mail que eu passo meu WhatsApp particular pra vocês e aí a gente conversa aí se você ficar com alguma dúvida sobre o kit, tá certo? Tá? Então, a gente tá acabando de liberar e quando eu libero, o pessoal já compra. Não esperem pra amanhã, porque quando sai o vídeo da confecção da peça, geralmente já nem tem mais kit, tá pessoal? Então, ficou alguma dúvida aí sobre os kits, pode me deixar aqui embaixo no box de informação ou pode me enviar por e-mail. Por e-mail eu consigo responder vocês bem mais rápido, tá certo? Bom, deixa eu mostrar aqui então pra vocês esse cetim. Meninas, para tudo que esse cetim é maravilhoso. Vocês não têm noção disso? Olha isso! Não é transparente, fiquem sossegados. Aqui, por causa da luz, ele tá parecendo um azul, né? Mas ele é verde água. Gente, maravilhoso! Olha o caimento, olha a estampa dele, tá vendo? E ele tem um brilho. Não, é sério, vocês não têm noção. Ele não é esse azul que tá aparecendo aqui, tá? Ele é um verde água. Olha, tá mais... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu desligando a luz. Olha, tá vendo que ele é um verde água. Olha isso! Ele tem um brilho. É maravilhoso esse tecido aqui. Divino, tá? Valendo super a pena. E se você comprar o tamanho G, por exemplo, dependendo... Mesmo se você usar um tamanho M, pela quantidade de tecido que vai, dá pra você fazer uma saia godê longa, tá? Esta saia godê que a gente vai fazer é a godê total, tá? Então, ela é total. Essa que eu vou fazer aqui com vocês. Essa do molde, que vai no molde, é a godê total. Mas aí, vocês podem fazer até outros modelos de saia aí pra fazer ela longa, que dá tranquilo com 4 metros de tecido, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu vou esperar, então, vocês amanhã pra confeccionar já o kit aqui da saia godê, tá certo? Ficou alguma dúvida, me envia por e-mail e espero vocês, então, amanhã. Tá certo, pessoal?